A polícia militar do 10º Batalhão aqui de Rolim de Moura acabou registrando mais uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu quando a vítima acabou chegando aqui nas dependências do 10º Batalhão e indo até a Central de Operações pedindo socorro. A vítima chegou com vários golpes de faca, todo ensanguentado. O comandante da Central de Operações fez contato com o Corpo de Bombeiros, onde uma unidade de resgate compareceu aqui no local e socorreu a vítima até a unidade de pronto atendimento, a UPA, onde ficou sob os cuidados médicos. Logo na sequência, as guarnições de setores realizaram diligências nas proximidades do local onde aconteceu o fato. O fato aconteceu em um bar aqui próximo também do Batalhão, conhecido aqui na região central de Rolim de Moura. Diante das diligências, nenhum dos suspeitos foram encontrados. Por que nenhum dos suspeitos? De acordo com informações que a vítima passou aos policiais, eram dois irmãos gêmeos, identificados como Felipe e Fernando. Diante da situação, a polícia militar acabou registrando aí, portanto, esse fato e registrando também na delegacia da Polícia Civil, onde vai ficar responsável aí pelo caso da tentativa de homicídio. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV. De acordo com o Jornalismo da SIC TV.